Se você não tira uma hora do seu dia, das 24, uma para se alimentar, você está sem qualidade de vida. Porque você precisa de 15 minutos para um café da manhã, 15 minutos para um almoço, 15 para um lanche, 15 para um jantar. Dá uma hora do seu dia. Você desligar as suas distrações e você se relacionar com a sua comida. Porque a gente se relaciona com tanta coisa, até quando você come na frente da televisão, você nem sabe o que você está comendo. Você está só levantando colher. Se você for para a frente do Netflix com um pote de sorvete, uma panela de brigadeiro quente, você vai comer aquilo em dois segundos. Daqui a pouco você pegou outra. E aí essa dinâmica se repete, né? Como é que você chegou nesse método intestino livre? Então, desde que eu me formei em nutrição, eu me formei com uma ideia de que eu não queria trabalhar assim um para um. Eu queria impactar pessoas. Então, eu já tinha feito psicologia, trabalhado com drenagem. Eu queria chegar em mais pessoas. Então, eu fui para a nutrição por uma demanda da época. Eu trabalhava com spa de comida natural. E aí eu fui e eu comecei a olhar na área. O que eu ia estudar para fazer a diferença? Fui logo para a nutrição comportamental, porque eu era psicóloga. Fui estudar aquilo ali. Comecei a trabalhar numa clínica aqui do Rio de uma obstetra super famosa. E tem muita gestante, muita gente fazendo preconcepção. O que eu comecei a observar? Eu sempre fui muito estudiosa, sabe, Leda? Em tudo que eu me proponho a fazer, eu vou a fundo no tema. Eu tinha resultado com os pacientes, mas tudo esbarrava em questões de intestino ou gástricas. A grávida que não consegue fazer cocô. A pessoa que quer emagrecer, mas é cheia de gases. Aí eu tinha que tratar o intestino da pessoa para poder ter resultado em qualquer outra área. Até em questões emocionais. Aí eu comecei a olhar para aquilo e falei, cara, eu comecei a estudar muito o intestino. Eu conheci o Murilo, que você conhece bem. E eu fui me aprofundando. E eu falei, por que eu vou ficar? Eu estou me aprofundando em uma coisa. Por que eu vou ficar tratando e fazendo isso super bem para fazer outra coisa? Eu vou fazer isso. Ninguém está fazendo isso. E eu comecei a me encantar por esse universo. Que é um universo meio invisível. A gente trabalha com microbiota. E é delicioso. E é maravilhoso. E cada dia que passa, ele é tipo assim, o oceano. A gente vê a pontinha do iceberg e sabe que tem um oceano embaixo. E eu sou insaciável por conhecimento. Então eu parei no intestino dessa forma. E aí eu comecei a trabalhar só intestino, só intestino. Hoje eu trabalho só com intestino. As pessoas não me procuram para outra coisa. E aí o método veio a partir disso. Na pandemia. Só uma coisa. O Murilo que tem em questão é o Murilo Pereira. Que é um nutrólogo, nutricionista. Especialista em intestino, né? O professor, o mestre. Isso. E o que é a disbiose, exatamente? A disbiose é o desequilíbrio da microbiota intestinal. Então nós temos no nosso intestino trilhões de micro-organismos que são mais numerosos do que as células do nosso corpo. E eles comandam mais a gente do que a gente imagina. Cada dia que passa, os estudos têm mostrado isso. E aí esse conjunto de micro-organismos é chamado de microbiota. Eles vivem ali, teoricamente, em equilíbrio. Quando a gente tem desequilíbrio deles, a gente entra nesse quadro chamado de disbiose. Disbiose intestinal, quando acontece no intestino. E aí a disbiose, ela é pano de fundo para intestino preso, diarreia, excesso de gases, má digestão e uma série de outras coisas que são não diretamente ligadas ao sistema gastrointestinal, mas tem correlação com quase todos os sistemas do nosso corpo. Eu costumo dizer que um vírus impactou a humanidade como o corona impactou, imagina os trilhões de micro-organismos que vivem dentro de você. Eles não passam impune. Eles produzem neurotransmissores, eles produzem hormônio. Aí eu estava falando do comportamento. Quer ver uma coisa? Hoje em dia os estudos mais atuais sobre autismo são baseados em microbiota intestinal. Você tem mudança de comportamento do paciente autista quando você interfere no perfil de microbiota dele. Quando os micro-organismos que moram dentro do intestino dele mudam. Porque estudaram e perceberam que o autista tem uma característica de microbiota que deixa ele mais antissocial. Teve aquela matéria na Folha semana passada, acho que foi na Folha, alguém me mandou falando que o nosso comportamento social é impactado pelo microbiota. A gente já sabe disso há algum tempo, quem estuda intestino. Por quê? Porque quando eles começaram a mobilizar a microbiota do autista, crianças que não tinham contato físico, que não abraçavam os pais, que não socializavam, passaram a ter um comportamento social diferente. Só por mexer na microbiota, né? Ali no lugar que é o intestino, que as pessoas achavam, e muita gente ainda acha, que é meramente um órgão excretor. Mas não, ele manda na gente. Ele comanda a nossa vida muito mais do que a gente imagina. Ele tem relação direto com o nosso cérebro, com as nossas emoções, com a nossa saúde. Lembra do Elion Povo? Ele dizia isso, escrevia um livro, né? O intestino, o nosso segundo cérebro. Sim. Eu entrevistei ele. Eu costumo dizer que as pessoas vivem com morte cerebral, mas sem intestino elas não vivem. O intestino é responsável por absorção de nutrientes. Os nutrientes alimentam o nosso cérebro, a nossa vida, o nosso cabelo, a nossa pele, o nosso sistema. Então você imagina que esse lugar, onde faz 90% da nossa digestão, onde faz grande parte da nossa absorção, se tiver bagunçado o negócio ali, você já começa a não absorver direito o que você come. Você já começa a não ter produção de hormônio, de neurotransmissores. A sua vida fica ruim, você fica enfesado. Literalmente, com fezes retidas. Essa palavra é incrível, né? Porque eu ouvi a vida inteira isso. Fulano é enfesado e tal. E você só associa fezes... Quer dizer, muito recentemente que essa associação foi feita, né? Sim. Que o enfesado... Fezes retidas. E você for olhar no dicionário, você vai achar esse conceito. Só que assim, no Nordeste, o pessoal fala muito. Eu abro o livro falando isso. Minha mãe, por que você está enfesadinha? Eu ouvi muito isso. Eu fui criada no interior da Bahia. Por que você está enfesadinha? E aí aquela coisa mal-humorada, irritada. Isso é tão pertinente. Porque uma pessoa que não faz cocô não é feliz. Você pensa o seguinte. Todo dia você pega o lixo da sua casa e você bota pra fora. O que é o cocô? É o resto, o que sobrou. O que o corpo precisa é eliminar. Inclusive, é excesso de toxina. Você, ao invés de eliminar, você começa a acumular. Eu faço essa metáfora. Todo dia começa a pegar o lixo da sua casa, guardar na sua sala, no seu quarto. Vai começar a feder, vai começar a juntar barra, barra, rato. Um horror. Assim é o intestino. As pessoas ficam sem ir ao banheiro. As pessoas me procuram. Ah, não vou há 10 dias, há 15, há 20. A não sei quanto, não pode ser feliz. É 10 dias sem ir ao banheiro, é? Eu faço conta de coleção. 10? 10 e a pessoa já fala, já me choca pouco. Os que me chocam são 20, são 30. É uma loucura, né? E aí a pessoa não pode ser feliz. A pessoa não tem... Mas a pessoa não fica com a barriga grande? Então... A desbiose, por si só, já causa um pouco isso. A pessoa acorda de manhã com uma barriga. Ao longo do dia, ela vai inchando. A pessoa tem que abrir a calça. Acaba o dia com a barriga de grávida. É bem característica de desbiose. Agora, a pessoa que, além da desbiose, não faz cocô, vai retendo ali. Vai juntando, né? Porque o intestino tem metros e metros e metros. Tanto que as pessoas conseguem tirar um pedaço. E as pessoas que têm que ter intestinal e tal, e vão vivendo ali. Até alguns tipos de cirurgia bariátrica também tiram pedaços de intestino. Essas cirurgias bariátricas para correção de diabetes, por exemplo, tiram um pedaço de área de absorção. Então, muito de área de absorção de glicose. Por isso que eles conseguiram, através desse tipo de cirurgia, ter ali remissão do diabetes. Muita gente não fica mais. A própria Maria fez essa cirurgia. E aí, enfim, ele tem muitos metros. Então, vai enchendo aquilo ali. Mas vai dando um volume no abdômen. Vai enchendo, vai enchendo. E assim, a pessoa vai ficar enfesada. Literalmente. Ela não vai ter bom humor. Ela não vai ser feliz. Ela não bota o lixo para fora. Ela é intoxicada. E aí, isso começa a reverberar em tudo. A pele fica ruim. As unhas quebradiças. O cabelo começa a cair. Ela não fica bem disposta. Ela tem dificuldade de perda de peso. Ela não tem libido. Ela não tem alegria. A realidade é que a gente precisa que esse sistema funcione. E cada vez mais, todos os estudos hoje, em área médica, área de saúde, cursam com microbiota intestinal. Há uns cinco anos atrás, quando eu comecei a falar sobre intestino, eu me sentia tipo assim, sabe remando um barquinho no oceano, no meio do tsunami? O que eu estou falando? O que é isso? Agora está na moda. Todo dia alguém me marca com alguém falando de intestino. E falam muita bobagem. Porque aí é um copiando o outro, falando o que o outro falou. As pessoas não aprofundam muito. Mas está na moda falar de intestino agora. É até legal falar de intestino. Aí todo mundo já... A primeira frase que já lança é o segundo cérebro. É. Essa é. O porquê que é. Houve um... Acho que foi no ano 2000, no começo dos anos 2000, que se falou que o câncer de intestino seria o câncer dessa década. E até hoje é um câncer importante. Ainda é um câncer importante. Cada vez mais os casos têm aumentado e têm aparecido pessoas cada vez mais jovens. Eu falo muito isso no livro, com a mudança da revolução industrial, o padrão alimentar. A gente passou a comer o que não é comida, o que não é alimento. Aquela história, não come comida de verdade? Aí é o capítulo que eu falo. É descascar mais e desembalar menos. Cada vez que a gente se desembala um pacotinho, a gente está comendo xenobióticos, que são substâncias não reconhecidas pelo nosso corpo, que intoxicam a gente, não alimentam, não nutre e estão matando a gente cada vez mais. A gente está morrendo pela boca. Os casos de esteatose hepática, que é a gordura no fígado, de 2014 para cá, se multiplicaram, assim, absurdamente. O próprio câncer intestinal, saiu uma informação do Inca. Agora, no final do ano passado, em 2024, no Brasil, somente no Brasil, nós teremos mais de 45 mil novos casos de câncer intestinal. Então, eu falo para as pessoas, não espera encabeçar estatística. A palavra de ordem é prevenção. Porque terão 45 mil novos casos. E a prevenção, você acha que passa pela colonoscopia? Passa pela colonoscopia, sim, a partir dos 45, 50 anos, mas quando você vê pessoas jovens tendo câncer intestinal, passa pela velha e boa história dos hábitos alimentares. Cada garfada que você dá, você está decidindo o quanto você vive e como você vive. Porque quanto hoje a medicina tem recurso para tudo. Você fica sem tuba, você respira, você bota e injeta um negócio, o cara vai viver no corpo. Agora, como, né? Eu não quero viver muito com a qualidade horrorosa. Eu quero viver muito com qualidade. Então, as nossas garfadas, elas determinam muito isso. Então, essa conversa nem é papo de nutricionista, não, porque já antes de ser nutricionista, eu já pensava sobre isso. A gente quer viver muito, a gente quer viver com qualidade, a gente quer ter prazer. Então, a gente tem que voltar um pouquinho e começar a olhar para o que é comida. Comida é fruta, comida é verdura, comida é hortaliça, comida é leguminosa. Até o que a gente faz com as farinhas é comida. Agora, pacotinho, latinha, embalagem, não é comida. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o cesteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que eu recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom Leda5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Sites da Doctors First, estou esperando vocês. Cesteto da Leda, cupom Leda5. Até lá. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, estou te esperando, hein? Vem nessa. Vem nessa.